Música Hoje é o dia internacional da síndrome de Dau e a TV Curtição veio até a associação de pais e amigos excepcionais para saber o trabalho desenvolvido aqui em Caicó Os Dau, quando eles chegam a PAI, eles se dirigem logo a secretaria faz a inscrição e de lá eles são encaminhados para os atendimentos que se faz necessário Quando uma criança chega na PAI, normalmente ela vem precisando imediatamente do fonoaudiólogo e do fisioterapeuta, o fono que vai motivá-lo, estimular a fala e o fisioterapeuta só sai da fisioterapia já andando vai ser estimulado a andar, para que o andar venha mais cedo, para que a fala venha mais cedo porque normalmente eles andam a partir dos dois anos ou até mais quando é estimulado, eles não atingem, andam mais cedo, vamos dizer assim Entendeu? Então, no caso, eles chegam aqui pequenininhos e ficam até grandes É, alguns chegam bebês, bebês mesmo Graças a Deus eu cheguei com o João Antônio aqui, ele tinha aproximadamente cinco meses Então, aí vai para brincando e aprendendo, que é também estimulação, brinquedoteca Brinquedoteca, tá certo? E da fisioterapia, ele só sai quando ele está andando Síndrome de Down ou qualquer outro atendido aqui na PAI que tem algum problema, dificuldade no andar Então, vai para a fisioterapia e tem alta, imediatamente ele começa a andar que é para dar o lugar ao outro E o fonoaudiólogo, por ser mais extenso, mas também não necessariamente sair falando mas a estimulação fica bem avançada Além desses atendimentos que eu já falei, os fundamentais, assim, na maneira de dizer quando chega criança, eles vão se direcionar para outros atendimentos, tá certo? Para o atendimento pedagógico, ele tem a oficina, ele tem a computação, né? Aqui a gente tem esse suporte para eles Letras e números, o PPR Conceição, hoje a PAI tem quantos atendidos com síndrome de Down? Ok Nós temos um total de 17 Porém, esses 17, claro que eles não são todos atendidos num dia, né? Tem uma turma que é na segunda e na quarta Também matutino e vespertino Tem outra turma que é atendida na terça e na quinta Inclusive, na terça e na quinta a gente recebe outros portadores da síndrome de Down de outras cidades Cruzeta, por exemplo, é uma delas que tem as crianças que vêm para cá com atendimento de síndrome de Down E a gente quer dizer que os nossos filhos, tendo oportunidade também, eles chegam longe, certo? Eles são capazes, cada um deles tem um desenvolvimento mais agostado para determinada área E assim, dando oportunidade, a gente quer inserir sim ele no mercado de trabalho Porque a gente sabe que eles têm as condições dele E eles quando fazem, fazem bem feito, viu? O síndrome de Down, quando faz, faz bem feito Eles sendo orientados e tendo oportunidade, eles vão longe Música Música Música